Cadê esse Paulinho, cara? O cara combinou comigo aqui e não chega. Eu sabia, não dá pra confiar e eu dou papo ainda, cara. Pô, o endereço que ele me passou é aqui, cara. Ah, quer saber? Eu vou ir ali pra ver. Deve ser aqui. Opa, Jader? Tudo bom, meu mesmo? Prazer, sou o boleiro. Tudo certo, boleiro? O que eu posso te ajudar, cara? Sou jogador, 10 e faixa. Mas quem me indicou foi o Paulinho. Paulinho? Paulinho Palaca. Até sei o que deve ser. Então, meu amigo boleiro, o que eu posso te ajudar, cara? Conta aí um pouquinho. Então, cara, eu tô precisando de um atestado aí, né? Conversei com o Paulinho e ele falou que já conseguiu uns atestados contigo. Era até pra ele vir junto, né? Fiquei esperando ele ali, mas... Não dá pra confiar no Paulinho. O Paulinho é o rei do Miguel. Não adianta, ele vai sempre te deixar na mão. Não, aquele aí tá louco. Então, tu precisa de um atestado. Mas o que que te aconteceu, hein? Me conta um pouquinho qual que é o teu problema. Não, cara, tu sabe que tem um pouco de dor nesse braço aqui, sabe? Um atestado pro braço mesmo, sabe? Tá com o braço machucado. Vamos olhar aqui, ó. Vamos precisar enfaixar esse braço aí, cara. Aqui, ó. Tá. Vamos enfaixar esse braço pra manter tudo no lugar. Tá. Mas vou conseguir o atestado pra ti. E consegue um atestado de um ano? Um ano, moleiro? É três, quatro dias, né? É um braço, quebrou o corpo inteiro. Depois tu volta aqui e a gente vê o que a gente consegue. Tá. Não, o Paulinho falou o quê? Era gente boa e conseguiu um atestado pra ele. É, mas aquele ali é do Miguel. Não adianta. Show de bola. Tá aí, então. Tá? Pô, valeu, muito obrigado aí. Manda um abraço pra aquele cara lá. Não, não, Paulinho, pode deixar. E logo eu vou voltar aí pra cidade mais aí. Então tá bom, cara. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa bola, chuvenil e deixado o teu caô. Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Mais um dia, mais um dia. Ô, boleiro. O que aconteceu aí, pô? O que que deu aí, pô? Calma, calma, relaxa. Consegui um atestado com o Paulinho. Nossa, boleiro, de novo? Tu tá aprontando, pô. Acabou de ser demitido e já tá aprontando de novo com esse Paulinho, pô. Calma, Didi. É por uma boa causa, cara. Se o professor descobre, ele vai me mandar embora. Eu não posso, cara. Eu não tenho onde ficar, cara. Calma, mas eu tenho um plano. Não, não, boleiro, não. Eu tô fora, boleiro. Eu tô fora. Não, não, só me bato em furada, boleiro. Só me bato em furada, pô. Ô, Didi, o professor descobriu eu me mandar embora, cara. Eu não posso ir embora, cara. Eu não posso ir embora, cara. A gente é amigo ou não é, cara? A gente é amigo ou não é, cara? A gente é amigo ou não é, olha aqui. Tá, 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 boleiro. Calma, tá, tá, tá. Foi meu parceiro, né? Tá, fala aí, fala aí, pô. Cara, seguinte, a gente vai chegar, o professor vai pedir o que que aconteceu. Ah, tava chorando agora e tá assim? Ah, segura. Eu sou um bom ator, né, Didi? Ó, seguinte, a gente vai chegar em casa, o professor vai pedir o que que aconteceu. Aí eu, né, vou começar a chorar e tal. Aí tu vai contar que tu foi manobrar um carro e não me viu e me atropelou. Eu te atropelei, boleiro? Claro, não, mas... Mas que ideia maluca é essa, boleiro? Vai sobrar pra mim ainda, pô. Não, 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 professor. Deixa eu, eu vou dizer pro professor que não foi culpa tua. Porque a lavagem tava movimentada, aí eu tava passando pra um lado e pro outro. Aí tu foi dar o ré e eu não vi, tu me atropelou. E daí eu caí com o braço. É bem fácil te atropelar mesmo. Ah, segura. Parceiro ou não? Tá, boleiro, tá, ó. Ah, não sei se vai acabar bem isso aí, pô. Não, vai dar certo, vai dar certo. Vem comigo que vai dar certo. Mais um que tá me devendo, pô. Ai, 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 aça. Vamos, vamos que vai dar certo. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Falta isso aí, pá. Não esquece de visitar, cara. Obrigado, Didi. E aí, rapaziada, beleza? Olá, professor. O que que houve, boleiro? Professor, a gente tava... A gente tava na lavagem lá e o Didi foi... Foi. Não, professor. Meu Deus do céu, o Didi foi, Didi. Tava na lavagem, fui manobrar o carro, não enxerguei o boleiro e... Atropelei ele. Nossa, mas vocês são muito atrapalhado, cara. E agora, boleiro? Vai ficar parado em casa? Não, professor, também... Não foi culpa do Didi, né, cara? Tava no lugar errado, na hora errada. Acidente só acontece, né? Então, tem que... Tem que estar testado aqui, ó. Ah, fazia o quê, né? Isso acontece, mas agora tu vai ter que ficar fora do próximo jogo. É um jogo importante, né? Ah... Vai lá, mano. Ah, caralho, ó. Ô, Didi. Calma, cara. Podia sentar aqui do meu lado, né, cara? Aqui? Só pra me ajudar, que eu não consigo, né? Eu podia me servir aí, cara. Tá. Nossa, olha aqui. E aí, cara, eu tenho que ir até o lado esquerdo aqui, cara. Tem que ir arrumar, tem que ir arrumar. Tá, quem precisa? Sabe o arroz e o bico, né? Cruzado, hein? Bota mais um pouquinho. Não tem mais, pô. Tem mais. Não tem mais. Ó. Não tem mais que ir me arrumar. Eu, Didi, vai, né? Bando firme. Não, não, você vai me fazer, né? Você vai me mexer, né? Tá. Toma um pouquinho de arroz, né? Toma, foi. Obrigado, gente. Bate bem. 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 Ah, Buleiro. Tu mexe a mão esquerda, Buleiro. Aqui não é que eu não tenho problema. Não tenho problema. Ô, pessoal. Ok. Ah, isso tá uma boa, cara. Pega, pega. Pega esse pedaço grande aqui. 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 Arroz? Tá um pouquinho. Tá, Rafa. Tô arrumando aí. Nossa senhora. Passou um avião por cima, parece. Ô, moleque. Tá forçando, né, pô? Tá até comida na boca, né? Tá de sacanagem? Calma, Diti. É que faz parte do plano, aí fica bem real, né? Parte do plano realmente não precisa. Não acredita. Valejado, mano. Passou um avião por cima, Diti. Para de vir comigo que dá certo. Mas tu foi bem, cara. Tu foi bem. Foi bem. Agora só mais uma coisinha. Que? Mais uma massagem na minha pantura aqui. Vai fora, moleque. Vou dormir. Sacanagem, fica aí. Que hora é já? Esse negócio é meio-dia, né? Nossa faixa aqui tá me coçando o braço, cara. Tô com medo. Se chegar eu coloco. Tô com medo. É uma coisa pra comer, né? Ai ai, é bom ficar em casa hein, aquela lavagem também não dá pra aguentar né cara. Eu nunca sou jogador né, o que eu vou fazer hoje, eu vou mostrar, jogar um game, tirar um soninho, tudo dentro do planejado, eu sou um gênio, eu sou um gênio, um gênio do futebol né. Coisa boa cara, fazer gol é bom, comer é bom. Ai, é bom que eu não vou fazer. Ai, é bom que eu não vou fazer. Ai, é bom que eu não vou fazer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto